Olá senhoras e senhores, eu sou o Hades e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa sexta-feira maravilhosa como vocês estão. Sexta-feira sim, aquele diazinho padrão de jogos grátis, o capítulozinho de One Piece pra galera ler, ficar feliz, ficar tranquilo no esquilo. Essa semana tá mais morninha, né? É, mais ou menos. Mas tem alguns joguinhos aí, tá? Nos consoles tem um negocinho, bem negocinho mesmo, vocês vão vendo. Enfim, né? Então a gente começa o vídeo, se puder, com padrão, deixa aquele like pra ajudar nós, né? Assistir o vídeo aí, até o final, se puder, que aí ajuda no engajamento. Agradeço bastante, puxa a boquinha, você tá aqui do nosso lado e vamos falar dos joguinhos grátis. Bem, começando essa semana nós temos o Warhammer Vermtide 2. Novamente ele tá num fim de semana gratuito aí na Steam, tá? Ele não tá de graça pra sempre. Então você vai ter até segunda-feira, pelo que eu vi aqui pra você jogar. E o Warhammer Vermtide 2 é um jogo que eu jogo bastante, eu jogo mais um do que o dois, porque os meus amigos jogam mais um. Mas é um jogo, em geral, muito bom. Ele é um jogo que mescla, assim, a grosso modo falando, o Left 4 Dead. Só que em vez de você ter zumbis, você tem os ratos bizonhos, umas criaturas medieval, né? Tem uma meio mais medieval. Tá? E aqui onde você vai ter os personagens, tem as classes, né? Que são diferentes. Tem um anão, você tem a maga, você tem um personagem que lembra até um pouquinho o Bloodborne. Então você tem a série de personagens que tem habilidades diferentes e você vai embarcando em missões, né? Que contam histórias e você vai progredindo no jogo. E são bem hardcore algumas missões, mas que você nem joga no hard. Elas são bem hardcore e você ganha recompensa. Consequentemente, você tem série de itens aí que você vai melhorando o personagem. Você ganha nível, então tem bastante elementinho de RPG aí. É um jogo muito legal e divertido. Recomendo, mesmo esse fim de semana gratuito, vale a pena você chamar uns três amigos aí, mais você. Que são quatro pessoas na party. Chama pra jogar porque é divertido pra caramba. Vocês vão se divertir. Eu acho que dá pra passar um bom tempo jogando durante o fim de semana. E até dar uma cansadinha dele. Porque pelo menos eu não consigo ficar diretão jogando. Eu acho que se eu jogar algumas horas com os amigos, eu fico bem satisfeito e bem tranquilo. Então é um jogo bem legalzinho que vale a pena jogar esse fim de semana. Recomendo aí. Na Steam, tá 0800. Na Steam também 0800 aí. Temos um jogo que tava 20 reais e agora ele tá de graça. Você tem até dia 26 pra pegar. Esse aqui, se você pegar, é realmente seu. Vai ficar na sua biblioteca pra sempre. É um jogo que alguns vão pegar apenas pra fazer volume. Outros talvez se interesse em jogar. Porque ele é um jogo bem simples. Ele me lembrou até um pouquinho o Gartic. O Gartic Fone que eu jogo. E aqui você tem, tipo, você chama de 3 a 8 jogadores pra você jogar. E as pessoas, tipo, escreve. Eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu entendi é assim. Você escreve perguntas. Você escreve uma frase. E as pessoas têm que completar. E aí as pessoas vão completando. E você pode votar qual foi a resposta mais criativa. E a galera zoa pra caramba, né? Pelo que eu vi, assim. Então você escreve uma frase. O cara completa. E o mais engraçado, a galera pode votar. E aí ganha quem foi mais criativo na resposta. Então é um jogo focado se você jogar em multiplayer ali com a galera. E bem descontraído, tá? Pode ser interessante. Mas também se você não quiser. Adicione na biblioteca aí que vai fazer um volume. Você pode deixar ela lá. Que é mais um joguinho pra você. E quem sabe um dia. Um joguinho aí que lançou gratuito na Steam. Que tá recebendo boas análises da galera que jogou. É o Bacon May Die. Pois é. Aqui nós temos um jogo de beating up caótico. Onde você controla uma espécie de porquinho. Bisonho. E aí você vai enfrentar uma série de inimigos no cenário mega caótico. Tá ligado? E você tem tipo armas diferentes a longa distância. Tipo um arsenal de armas bem grandes. Mais de 100 itens pra desbloquear. Um combate ali bastante ali frenético. Você pode jogar co-op também. Então é um jogo que pode ser bem interessante. A galera tá recomendando bastante quem jogou. E os controles estão falando que é bem preciso. Então pode ser um jogo bem interessante pra jogar. Bem como uma ideia aí na Steam. Pra você pegar também 0800. E adicionar na sua biblioteca. Indo pra Epic Games. Essa semana. Como a gente falou no vídeo passado. Nós temos dois jogos. Um deles bem interessante. Outro também é legalzinho. Tá? O primeiro é o Island Isolation. Que é um jogo do Alien. Obviamente. E aqui. É um jogo com uma atmosfera muito interessante. De survival. De terror. Onde você vai passar pelos cenários. E obviamente. Você só tem que se esconder do Ali. Você não pode fazer mais nada. O interessante aqui. É que você fica com tanto medo. Porque o Ali. Ele é muito inteligente. A inteligência artificial desse jogo. É muito polidinha. Muito bem feita. Então isso te dá um medo extra. Porque realmente parece que você tá enfrentando uma criatura. Consciente ali. Que realmente sabe meio que tá fazendo. Ela até chega a te enganar em alguns momentos. É muito louco a atmosfera desse jogo. A tensão que você passa. O jogo aí. Que eu já falei. Eu acho que já ficou de graça no passado. Usem Pampers. Tá? Talvez ele não seja 0,800. Você vai ter que comprar um pacote de frota. Tá caro. Tá vinte e poucos reais. Mas enfim. É um jogo que pode ser interessante. O segundo nós temos. O Hands of Fate 2. Esse aqui é um jogo que ele mescla. Mais ou menos cartas. Um jogo de tabuleiro. Com o combate hack and slash. Então você vai começar o jogo ali. Com o cara narrando a sua história. E nesse jogo de tabuleiro. Você vai escolhendo as suas ações. E consequentemente. As suas ações vão acabar dando em algum tipo de confronto. Algum tipo de combate. E aí você vai ser jogado para o confronto em si. Uma espécie de batalha. Hack and slash mesmo. Que muda totalmente o estilo de visão do jogo. O que é bem interessante. Então esses dois jogos aí. São que estão gratuitos essa semana. E semana que vem. Você vai ter um joguinho de graça. Pelo menos por enquanto. Que entra lá na quinta-feira. Que é o Idol Champions of the Forgotten Realms. Esse nome gigante aí mesmo. Eu acho que esse jogo. Ele vai depois entrar um junto com ele. Porque esse jogo. Ele já é gratuito. Ele está nos mobiles. Então você pode jogar lá. Está na Steam 0800 também. Então eu acho que. Igual do Tree of Ten. Que é gratuito. Eles vão dar algo a mais. Na próxima semana. Além desse jogo. Pelo menos é o que a gente espera. Porque. Bem. Dar jogo pago de graça. Que já é de graça. Não é bem o que a Epic faz. Então geralmente ela dá algo a mais. Vamos torcer. E esse jogo aqui. Ele. Talvez você já tenha até jogado. Ele é dos mobiles. Ele passa-se no universo lá de Dungeons & Dragons. Então você tem vários personagens icônicos. Que são os campeões. E. Inclusive você ganha campeões. Se você logar com a Epic no jogo. Quando ele ficar. Ali disponível. E. Esses campeões. Você basicamente cria uma formação. E você vai andando. É um jogo Idol. Como diz o nome. Então geralmente você vai deixando os personagens andando. Eles vão auto lutando com os monstrinhos. Coletando gold. E consequentemente esse gold. Você usa em upgrades. Para ir melhorando a sua party. E avançando mais rapidamente. Fletando coisas mais fortes. E por aí vai. É basicamente. Esse padrão de jogo aí. É. Não me atinge tantos olhos. É um jogo que eu acho que. Eu prefiro. Pelo menos jogar melhor num celular. Do que num PC. Para deixar as coisas mais Idol. Ali mais. Standby. Mas enfim. Pode ser um jogo interessante. Para a galera que quiser jogar na época. Semana que vem. Mas eu acredito que vai ter mais um joguinho aí. E aí no vídeo de semana que vem. A gente fala dele. E como eu tinha falado. Dos consoles. Ser um joguinho tico-tico. Porque é que nós temos. Não é um jogo completo. E sim. Uma beta fechada. Que está tendo agora. Dá tempo ainda. De se inscrever. E tentar participar. Que é do. Kilvary 2. Ou Silvary 2. É um jogo bem legal. Tá. É um jogo focado. Em batalhas medievais. Para quem curte isso daí. Ele é tipo. Um Battlefield. Só que em vez de você ter. As armichas. Ali de. A distância né. Você tem. Machado. Espada. E. Zang zorrando. Então é um jogo focado. Nesse tipo de combate. Aí como se. A experiência. Os próprios desenvolvedores falam. Que a experiência ideal do jogo. É deixar. Aí a galera sentir realmente. O que ele está naquele campo de batalha. Como os filmes medievais. Como você tem. Em vários títulos de filmes. O que pode ser bem interessante. O jogo está bem bonito aí. E ele está disponível. Em todas as plataformas. Mas o beta aí. Para você jogar. Acredito que futuramente. Vai ter o open também. Então acessa o site. Digita aí no Google. Tivory 2. Tá. É o primeiro link que aparece. Então é só você se inscrever. Para o beta fechado. E você consegue participar lá. E aí você vai poder escolher. A plataforma que você quer. Se é PC. Xbox. Tanto. As. Series. Ou. O One. Ou e também o PS4. Ou PS5. Então aí fica aí. Essa é a escolha. Beleza. É um jogo. Não é nada muito grande. Para os consoles. Infelizmente. Mas é um jogo. Que pode ser interessante. Para você conhecer. Alguma coisa nova. E você não vai pagar nada. Para isso. Então é basicamente isso aí. Espero que. Não é nada muito grande. Mas espero que alegre. Algumas almas. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Esqueci o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Fui.